Momento de poesia De Jorge Ferreira Arco-íris Procuro em mim, no mais profundo do meu ser As cores do meu arco-íris Em busca de um tesouro carregado da maior riqueza Que um homem pode crer Amor, carinho, justiça e o teu olhar Caminho nas estrelas, navego sem destino Sigo a tua miragem em alto mar És a luz do farol que ilumina e encaminha a minha vida Persigo o teu perfume que me despertou ilusões E dizima a minha alma em fortes emoções Foste vento, foste água e fogo Os três alimentos num só Paixão escaldante numa noite de verão Lindas recordações plenas de emoção Que estão gravadas no meu coração E recuso pensar o impensável Sei que um dia te voltarei a encontrar Sentada numa qualquer esplanada Ou a passear à beira-mar E quando em esplendor Esse dia chegar Eu sei Que tu e eu nos voltaremos a amar De Jorge Ferreira Recitado por Manuel Jorge De Jorge Ferreira